Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da Fiocruz para participar desse seminário, agradecer em especial a Nízia, que estava aqui, mas a Nízia foi minha colega no doutorado e eu a conheço há um bocado de tempo e agradeço a oportunidade de estar aqui presente. Agradeço também ao Gadelha e a todos vocês essa possibilidade. O tema que, digamos, me traz aqui é a Base Nacional Comum Curricular, mas, para que ela faça sentido no contexto das políticas do Ministério da Educação, eu acho que é importante tentar salientar alguns outros tópicos que, digamos, ocupam a nossa agenda. De modo geral, no debate sobre a educação básica, três grandes pontos encontram-se sempre em evidência. O primeiro é a Constituição de um Sistema Nacional de Educação, tema que está presente desde a Constituição de 1988. O Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, também trouxe a baila e uma série de documentos recentes vêm animando o debate em torno da Constituição de um Sistema Nacional de Educação. Como, em muitos desses debates, o paralelo entre o Sistema Nacional de Educação e o Sistema Único de Saúde é estabelecido, por mais que, muitas vezes, esses paralelos sejam indevidos, dada a natureza diversa da atividade, é um tema que não me parece que seja apenas do interesse da área educacional, mas também um tema de interesse de todos aqueles que pensam, no contexto da nossa federação, a articulação de áreas que são essenciais, que estão relacionadas a direitos essenciais da população. Um segundo tópico, que eu acho que também mereceria um realce para a nossa reflexão, diz respeito à formação dos profissionais da educação, em especial à formação de professores. E também nesse tópico, eu acho que podemos traçar um paralelo com as questões da saúde. E vocês me perdoem todas as vezes que eu tentar fazer esses paralelos, porque eu efetivamente não sou um grande conhecedor da organização da área da saúde. Mas, até por dever deste novo ofício, tenho mantido contatos com o pessoal da saúde e, com isso, tido a oportunidade de verificar a existência de muitas questões em comum. Mas, voltando à questão da formação dos profissionais, um tema muito importante, além da necessidade de um ajuste no sistema de formação de profissionais e seus currículos, é a importância de trazer ao ambiente de formação profissionais de diferentes origens, profissionais das universidades, profissionais que atuam com os municípios, profissionais que atuam com os estados. E esse, também descobri mais recentemente, é um problema, ou é uma questão com a qual os ambientes de formação dos profissionais da saúde lidam. Não atuam apenas profissionais de universidades de gamas federais, mas também médicos que são vinculados a diferentes organizações, diferentes ramificações do setor público, como criar equipes que reúnem profissionais de formação diversa, com vínculos funcionais diversos, em propostas de formação, em exercício ou formação inicial, que sejam capazes de trazer a contribuição da universidade, a contribuição da pesquisa e da academia, e também a experiência profissional daqueles que atuam, no caso da educação, nas atividades de ensino e na escola básica. Também um segundo ponto que eu acho que pertence fortemente à agenda da educação e que estabelece também uma comunicação importante com aqueles que lidam com a organização da saúde. E, por fim, um terceiro ponto da agenda, esse mais diretamente ligado à questão da base nacional comum, e que diz respeito à definição dos objetivos do processo de formação que se realiza, digamos, ao longo dos 17, 18 primeiros anos de vida de todos os brasileiros até o final do ensino médio. A questão da reforma curricular, de um novo desenho para as propostas de formação na educação básica. Esses três pontos estão na agenda do debate público da educação. Em qualquer lugar, que as questões de uma certa reforma da educação pública que está em curso no país, mesmo que ela não tenha uma pauta específica, nem seja objeto de uma lei, mas há mudanças em curso que, concatenadas, podem se caracterizar como mudanças que propõem ou projetam uma reforma, esses três temas, certamente, são temas relevantes. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles e depois ver a contribuição de vocês, porque hoje isso é uma conversa, não é? Para que venhamos a descobrir novas formas de cooperação entre essas duas áreas e o debate de ambas as áreas venha a ajudá-lo, mutuamente, a todos nós. Eu sou um grande admirador do arranjo federativo da Constituição de 1988. Vejo na valorização dos municípios e da administração local uma grande realização daqueles constituintes. Portanto, toda a discussão sobre o Sistema Nacional de Educação, da minha perspectiva, deveria ser valorizadora do arranjo descentralizado da proposta de distribuição de competências e atribuições aos entes federados que a Constituição de 1988 assegurou no âmbito da educação. Eu costumo dizer que se os municípios, mesmo os pequenos, não puderem cuidar direito de suas escolas, não vejo quem poderá fazê-los, porque são lá que estão as pessoas, são lá que estão os pais, as famílias, os jovens, as crianças. São elas que, de forma associada, devem ser capazes de fazer com que a instituição escolar tenha vida e capacidade de realizar as suas finalidades. Mas esse não é um ponto pacífico na discussão atual. Há muitos que assistem às dificuldades da educação e identificam, no arranjo federativo, um problema, em vez de uma solução. Claro, imagino que vocês tenham opinião a esse respeito e tenham, na experiência da Organização da Saúde, das lições a apresentar. Quando se discute o Sistema Nacional de Educação, muitos, e vou citar talvez o mais notório deles, que é o Cristóvão Buarque, que defende a federalização da educação pública, mas há outros, a proposta da Secretaria de Assuntos Estratégicos sobre a pátria educadora também aponta para padrões de descentralização mais significativos do que os atuais. E a minha defesa de um arranjo mais descentralizado se baseia no princípio de que a escola, antes de ser uma instituição do Estado, ela é uma instituição que deve ser plenamente apropriada pela sociedade. Ao se falar em gestão participativa na escola, não se fala apenas de modos de administração submetidos a uma certa forma de controle social. Fala-se num sentido de posse que a sociedade deva ter da sua escola. A participação das famílias, a participação da comunidade na vida escolar, ela não tem apenas uma dimensão, digamos, de gestão. Ela tem uma dimensão de livre trânsito de ideias, de culturas, de aspirações, de uma maneira tal que não me parece adequado se pensar a escola como um lugar em que se realiza uma determinada, ou que se presta um determinado serviço que é assegurado pelo Estado. se pensamos que sociedade e escola estão no mesmo nível que entre a comunidade a qual a escola serve e a própria escola não devem existir grandes obstáculos e grandes buros, não me parece que seja adequado pensar que formas mais centralizadas de gestão venham a dar conta dos problemas que as formas menos descentralizadas não dão conta. Quando se pensa em centralização, se pensa em agências multipartites ou tripartites de Estado, Município e União que sejam capazes de zelar pela qualidade da educação e que sejam capazes de intervir caso essa qualidade não seja assegurada. é isso que andam nas propostas mais centralizadoras de Sistema Nacional de Educação. E pode ser ajustado ou não, eu não sou um especialista, mas trazem essa modelagem do SUS. Dizem que essa é a experiência do SUS e que essa experiência ela asseguraria ao Sistema Nacional de Educação um modo de funcionamento mais adequado. apenas para situar a posição que defendo, acho que as escolas municipais devem continuar sob gestão estritamente municipal. A defesa da municipalização da educação presente na Constituição de 88 continua na agenda da educação básica, na minha opinião, até o nono ano do ensino fundamental, a escola deve ser municipal. a educação infantil municipal. Formas de cooperação entre os entes federados para a melhor gestão da educação não implicam a subtração de autoridade dos municípios na gestão da educação pública. Então, esse é um ponto que está em debate. Como vocês conhecem bem o SUS, talvez possam dizer em que medida essa ideia é uma boa ideia. Eu, aqui, da minha parte, acho que a necessidade de cooperação não deve cancelar a autonomia da gestão municipal da educação, nem submetê-la a formas de tutela por parte do Estado ou da União. Um ponto da agenda. O segundo ponto da agenda que eu mencionei, formação de professores. O Naumar vai falar certamente aqui hoje de experiências inovadoras na área de formação de professores, trará a questão da formação interdisciplinar. Eu vou mencionar alguns tópicos e a inovação fica por conta do Naumar. Mas, para situar questões que me parecem relevantes na discussão. primeiro, a possibilidade de atuação de um profissional em mais de um componente curricular. Vocês sabem que as licenciaturas facultam ao profissional o exercício da docência na educação básica e que essas licenciaturas acompanham o desenho dos componentes curriculares que integram a proposta da educação básica. Assim, nós não temos a possibilidade dos licenciados em física, química e biologia atuarem em outra área que não seja aquela em que foram formados. Vocês, certamente, aqui também formam professores. Vocês têm escolas que formam profissionais da educação. Uma questão muito importante para se ter na escola equipes mais permanentes que possam atuar em regime de dedicação exclusiva, ou seja, que tenham seu tempo de trabalho dedicado integralmente a uma escola, é que você consiga ter professores com alguma possibilidade de atuação em mais de um componente curricular, ou seja, alguma atuação mais interdisciplinar. Discutir as habilitações na área da educação básica é um tema difícil. Para isso, constituímos uma comissão que o Nalmars está à frente dela e trabalha para fazer uma proposta em que tenhamos licenciados com formação interdisciplinar de modo que possam contribuir de forma específica para que a equipe das escolas atue de uma maneira em que os seus componentes curriculares sejam melhor integrados e que seja possível para uma escola de médio porte assegurar uma equipe que atue quase que exclusivamente naquela unidade e assegure o seu adequado desenvolvimento. Esse é um tema, habilitação e licenciaturas. Ainda no tema da formação de professores, nós temos programas de formação e exercício muito significativos, tanto para a formação daqueles que não têm licenciatura, quanto a formação daqueles que querem uma segunda licenciatura, quanto a atividade de formação continuada. E são programas de grande alcance que atuam em todo o país. Uma experiência que precisa ser ampliada é a incorporação dos profissionais em exercício às equipes docentes. Essa também, outro dia, lendo um texto do Ministério da Saúde, eu descobri que é um tema importante para vocês que atuam na saúde. Num hospital, professores e profissionais atuam quase que em situação semelhante quanto às suas responsabilidades, na formação de novos profissionais da saúde. E essa é uma questão que também interessa a nós. Trazemos para o corpo docente das universidades, daqueles que atuam na educação superior, profissionais que atuam na educação básica, porque são culturas diversas. A cultura da universidade é uma cultura orientada para a pesquisa, é uma cultura, toda ela, com foco na produção de conhecimento no sistema, nesse nosso sistema, que também não é tão antigo assim, de fomento à pesquisa e à ciência. E a cultura da educação básica é marcada pelas atividades de formação de crianças e adolescentes e é uma outra experiência completamente diversa daquela que ocorre na universidade. Essas duas culturas precisam encontrar formas mais produtivas de diálogo e em igualdade de posições. as instituições, os programas de formação precisam encontrar modos de incorporação dos profissionais que atuam na educação básica para que esse processo se dê da forma mais adequada. Formação de diretores, formação de professores, não interessa à universidade a manutenção de uma relação em que o profissional universitário que não tem experiência de educação básica seja o único personagem do corpo docente responsável pela condução dos programas de formação e exercício. já me esqueci o nome mas ao tomar contato com uma proposta do Ministério da Saúde eu vi lá um instrumento jurídico que era proposto no contexto da formação e exercício residência médica imagino que também traga esse tema em que você tem pessoas que atuam no município que atuam no estado que atuam nas universidades vinculadas por uma forma contratual que assegura que atuem em igualdade de condições nos processos de formação profissional esse é um tema que importa então eu trago a discussão esses dois temas um profissional que não atue apenas de forma de forma exclusiva numa disciplina para a qual foi habilitado mas que conheça um processo de formação que o habilite a trabalhar em diferentes áreas com o impacto que isso tem tanto na inovação pedagógica quanto na estabilização das equipes docentes das escolas básicas e por fim que os processos de formação em exercício e também os iniciais contem com a participação significativa de profissionais que atuam na educação básica que tenham experiência e qualificação necessária para isso mas para tanto é necessário que instrumentos jurídicos permitam a alocação de tempo desses profissionais nas atividades desenvolvidas pelas universidades um segundo tema que eu acho importante para a discussão das mudanças que vêm ocorrendo e da agenda da educação básica esses dois pontos grosso modo lidam com a descentralização que eu acho que é uma característica das mudanças que estão ocorrendo na educação básica brasileira o sistema nacional de educação e o tema da descentralização da assunção de papéis mais autônomos pela gestão local o segundo ponto diz respeito à profissionalização o processo de profissionalização da atividade docente que é um processo que vem em curso nas últimas décadas e que se caracteriza por uma gestão da educação básica firmada em princípios que lhe são próprios e não como uma gestão indistinta do setor público e que valoriza os conhecimentos e atitudes específicas daqueles que atuam na educação básica e que encontram nos programas de formação e exercício e na definição mais interdisciplinar das suas atividades um momento de afirmação do que é específico da educação básica o terceiro ponto que é o ponto específico da base nacional comum que me traz aqui ou que motivou o convite pelo menos ele na minha percepção ele sintetiza ou traz consigo os dois outros pontos que estão na agenda da educação básica que eu mencionei antes a base nacional comum é uma proposta que está na constituição de 88 foi reiterada pela lei de diretrizes e bases da educação nacional de 96 e foi reiterada mais uma vez pelo plano nacional de educação aprovado ano passado especificava-se desde o início a necessidade de uma referência curricular comum no país a primeira experiência de produção de documentos que servissem como essa referência curricular foram os parâmetros curriculares nacionais elaborados nos anos 90 uma produção que exerceu grande influência e que continua sendo até hoje a principal referência para o currículo da educação básica no país os parâmetros eles têm uma entrada mais analítica mais de apreciação do campo de conhecimento e se fixam em objetivos de aprendizagem de uma forma muito econômica com a apresentação dos objetivos gerais da educação básica em cada uma das áreas do conhecimento a proposta a ser encaminhada pelo ministério da educação conforme dita o plano nacional de educação fala em especificação de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento por ano de escolaridade e área do conhecimento e componente curricular da forma como as diretrizes curriculares nacionais estabeleceram então o que o ministério vem fazendo com a participação de profissionais de todos os estados brasileiros e de um grupo de mais de 35 universidades é a elaboração desses objetivos a redação desses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da educação básica eu não estou controlando o tempo aqui começa a me distrair mas enfim eu só vou terminar com essa discussão aqui da base nacional comum que depois nós podemos discutir os demais assuntos a base nacional comum ela tem como ponto de partida como eu disse as diretrizes curriculares nacionais que foram aprovadas entre 2009 e 2012 e o entendimento que acabou se firmando é o de que elas devem estabelecer os objetivos que concretizam os direitos que se reúnem na ideia de direito à educação básica o direito à educação básica inclui obviamente o direito de acesso que o país avançou muito você tem vagas nas escolas públicas de todo o país pelo menos no ensino fundamental há alguma carência no ensino médio e na educação infantil o direito a permanecer na escola ou seja que as políticas públicas assegurem condições de permanência na escola a criança ou adolescente o direito enfim a concluir o processo da educação básica que é obrigatório e por fim que esse percurso seja caracterizado pelo desenvolvimento cognitivo pela aquisição dos conhecimentos que deveriam ser assegurados a todos de modo indistinto essa ideia de que o direito à educação comporta não só o direito a ter uma escola uma vaga na escola e lá permanecer pelo tempo da escolarização obrigatória mas ao mesmo tempo ter a oportunidade de desenvolver competências e adquirir conhecimentos que são importantes para a vida esse é o conceito de direito à educação que se firmou dizer concretamente que objetivos de aprendizagem são essenciais para que esse direito seja eficaz esse é o ponto da base nacional comum curricular é claro que há muitas interpretações e muitas entradas diferentes nessa discussão você pode entrar nessa discussão pelo ângulo dos conhecimentos e competências que são necessários para perseguir enfim as suas aspirações no mercado de trabalho você pode discutir as questões curriculares a partir do que a sociedade do século XXI na percepção que se tem do seu enfim prospectiva quanto aos seus desenvolvimentos torna necessário no campo da educação mas a abordagem que se consolidou no nosso debate e nas nossas normas trabalha com essa noção de direito à educação e o que dá concretude e caracteriza a eficácia desse direito então para as diferentes áreas do conhecimento e para todo o percurso da educação básica quer se fixar quais são os objetivos de aprendizagem que devem se configurar como oportunidades abertas a todos além desses objetivos de aprendizagem fixarmos os direitos que asseguram também o direito à diferença o direito e as condições da diversidade e todas as demais condições que são condições para um ambiente de aprendizagem que tornem essas oportunidades efetivas como fazer isso por qualquer critério esse trabalho envolve um grande acordo entre entes federados estados municípios tem propostas curriculares a união não pode sair elaborando uma base nacional como um curricular sem consultar estados e municípios daí a importância de trazer todos os 27 unidades da federação e um número significativo de municípios para essa discussão as instituições que formam professores e pesquisam na área da educação básica também são relevantes daí a importância de trazermos as universidades então um ministro a certa altura instituiu uma comissão com 116 integrantes 27 estados e distrito federal ali representados e 35 universidades essa comissão elabora uma proposta preliminar que no próximo dia 16 de setembro irá a público essa proposta preliminar será discutida por organizações pelas redes de educação básica pelos indivíduos que desejarem apresentar propostas ao longo dos próximos meses algumas instituições devem ter uma entrada específica claro que podem opinar sobre todos os ângulos e aspectos que julgarem necessários mas algumas tem uma vocação mais especializada a sociedade brasileira de física por exemplo será uma leitora cuidadosa das propostas relacionadas à educação científica a sociedade brasileira de matemática certamente fará o mesmo com a matemática isso não impede que ela dê opinião sobre a língua portuguesa e eu espero que vocês consigam contribuir não só no conjunto da proposta preliminar da base nacional comum curricular esse documento que especifica objetivos de aprendizagem que serão obrigatórios para os currículos dos estados e municípios daí a importância da participação deles porque vocês têm instituições de educação básica que portanto podem e devem apresentar propostas relativas a todas as áreas do conhecimento mas também as questões da saúde como um tema transversal da base nacional como curricular certamente as questões da saúde podem estar presentes em vários componentes curriculares desde os componentes da área científica sociologia história enfim há vários componentes curriculares que devem e podem incorporar objetivos relacionados à área da saúde então o que motivou em primeira instância esse convite para estar aqui hoje é esse desejo nosso de que vocês participem desse debate há uma instância de participação também já conversada com o próprio Ministério da Saúde há uma série de políticas específicas que além dos protocolos singulares que são levados a efeito em colaboração por parte das equipes de saúde e educação em nível local alguns desses temas podem encontrar abrigo para além dos protocolos específicos numa proposta curricular tivemos reuniões recentes sobre política de drogas de combate às drogas tivemos reuniões sobre o programa de saúde na escola que tem uma série de propostas específicas que em alguns casos pode encontrar uma forma de elaboração que torne-se presentes na proposta de Base Nacional Comum Curricular é um espaço aberto ao debate é um espaço aberto à participação de organizações como a Fiocruz como eu disse há três canais de participação um é um individual o portal da Base Nacional Comum já está no ar e a partir do dia 16 ele terá as ferramentas necessárias para o encaminhamento de sugestões para as organizações a nossa intenção é de que não encaminhem apenas sugestões mais ou menos coerentes a ideia de que realizem um trabalho de estudo sobre o assunto e que em três meses possam encaminhar uma sugestão estruturada de mudanças o que querem tirar o que querem incluir e evidentemente isso será objeto de trabalho conjunto de discussão para levarmos a efeito a melhor solução possível lá para final de dezembro nossa intenção é ver se houve convergência porque isso é um debate você não começa um debate sabendo se todos vão se aproximar de alguma solução então vamos ver se há convergência em havendo convergência podemos imaginar que no início do ano que vem lá para março os seminários estaduais reunindo os profissionais da educação básica poderão ser digamos o desfecho de um grande debate nacional sobre a base nacional comum curricular e qual é a relação para fechar que eu acho que já falei 30 minutos qual é a relação entre esse último tema da agenda da educação básica e os outros dois se há alguma coisa que define um sistema nacional de educação antes de qualquer proposição de novas instâncias burocráticas de gestão e controle da escola o que é mais importante é definir quais são os objetivos que fazem com que as escolas do país sejam parte de um sistema nacional se há uma linguagem comum em que todos podemos conversar de norte a sul em todos os cantos do Brasil porque todos estamos trabalhando de alguma forma para a realização desses objetivos que o país considera essencial em que há uma delegação um mandato conferido pela sociedade para que as escolas trabalhem com o objetivo de assegurar essas oportunidades a base nacional comum é mais importante para dizermos o que é um sistema nacional de educação do que qualquer nova agência federal que seja criada para controlar tal ou qual aspecto da educação pública então podemos ter formas descentralizadas de gestão da educação pública podemos valorizar os nossos municípios e suas escolas mesmo aqueles pequenos e podemos apostar na existência de formas de colaboração não coercitiva entre os entes federados na educação e podemos ter em comum entre todas essas escolas e esses entes que administram a educação pública o compromisso com a base nacional comum curricular para o segundo ponto formação dos nossos profissionais as experiências de incorporação dos que estão no fronte da escola espaço de trabalho tudo o que significa isso em termos de profissionalização promoção de um corpo de conhecimentos próprios daquele profissional que atua na educação básica a base nacional comum também será um grande incentivo para que os profissionais da educação se destaquem como os que detêm o conhecimento específico necessário à realização daquilo que ela especifica como objetivos e oportunidades para todos então é isso descentralização profissionalização e compromisso com o direito à educação esses são os objetivos e a agenda da educação básica a educação e a educação e a educação e a educação